Precisando perder barriga e não gosta de malhar nem correr? Conhece o xarope Seca Barriga? Ele é usado na Europa, estimula o metabolismo, ajuda a secar o abdômen e desinchar o corpo. Melhor, é natural, barato e fácil de fazer. Leva apenas limão, nabo, canela, mel e gengibre. O site português Sotou da Boa divulgou a receita do xarope e a gente vai reproduzir aqui para você. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações e deixe o seu like e compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam se beneficiar dessa super dica. Propriedade O limão é uma poderosa fruta alcalina e desintoxicante. Ele acelera o metabolismo e é rico em vitamina C, nutriente muito importante para deixar os organismos mais resistentes a doenças. O nabo, outro ingrediente, é um alimento regulador no apetite e também é um forte desintoxicante do organismo. Ele também é rico em vitamina C e controla os radicais livres nocivos, além de melhorar a imunidade, prevenir e tratar a herpes, aliviar a ansiedade, a depressão e a insônia. Além disso, o nabo é pouco calórico, diurético e ajuda a desinchar e a fazer com que o corpo dão retenha líquido. A canela acelera o metabolismo, combatendo a obesidade. Ela é muito indicada para os diabéticos por regular os níveis de açúcar do organismo. Também ajuda a impedir a formação de células de canceróide. Combate infecções intestinais e é muito boa para a desintoxicação de torno do organismo. E finalmente, o gengibre também ajuda a acelerar o metabolismo. Ele é perfeito para a desintoxicação do organismo, além de ser um poderoso anti-inflamatório, anticoagulante, antioxidante e bactericida. O gengibre ainda apresenta propriedades terapêuticas sob o sistema digestivo, pois estimula a liberação de enzimas que promovem o esvaziamento do estômago. E vários estudos demonstraram que o seu potencial para normalizar o colesterol e para prevenir e combater tumores. Vamos ao xarope. Ingredientes 150 gramas de nabo Suco de 4 limões 3 cm de gengibre fresco 3 colheres de sopa de mel 2 colheres de sopa de canela Modo de preparo Corte o nabo e o gengibre em pequenos pedaços Coloque no liquidificador, adicione o sumo de um limão e bata por 3 minutos Em seguida, adicione a canela e o mel e bata de novo até ficar bem misturado Transfira para uma jarra de vidro e consuma uma colher de chá duas vezes por dia antes das refeições Tome o xarope durante 3 semanas Se quiser tomar por mais 3, é preciso dar um intervalo de 3 semanas antes de recomeçar Conserve o xarope na geladeira E atenção, o xarope não é recomendável para pessoas hipertensas Deixe aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade para emagrecer Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários Agora que você aprendeu mais essa super receita, escreva nos comentários o que você achou Envie a sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você Aproveite e compartilhe em suas redes sociais Para que mais pessoas conheçam essa dica Para receber mais vídeos como esse, curta E se inscreva no nosso canal e ative as notificações Clicando no sininho para receber nossas dicas todos os dias E é isso E é isso